Com aqui os ambientes estão montados, depende de você conhecer a loja e aprovar. Tenho certeza que não vai ser muito difícil, porque olha, a condição no planejamento nessa semana está excelente. 10 pagamentos e com móveis nesses níveis, você vai encontrar realmente uma ótima oportunidade para decorar sua casa, hein? Exatamente. E o principal, você escolhe como quer dar entrada. Quer começar agora, daqui a 15, 20, um mês, você quem escolhe. Aquela cama que ele está mostrando como exemplo, é uma cama king size em pátina. Isso, 10 pagamentos de 129 reais. 10 de 129, veja só que preço. Tem outras peças muito bonitas, tem bares, tem conjuntos estofados com tecidos sofisticados, sala de jantar, com aquele pezinho trabalhado, sempre um detalhe diferente para deixar sua casa assim, muito mais bonita e sofisticada, tá? Eles estão com a promoção em 10 vezes, lembrando você, e não dá para perder mesmo. Olha só mais um exemplo de preço, vou mostrar. Essa mesa aqui, mogno, com detalhe em rádica. Isso, e as 6 cadeiras, 10 pagamentos de 128 reais. 10 de 128, também um preço excelente aqui da Planejamento. Conjuntos estofados com vários modelos diferentes, sala de jantar, se você quiser uma mesa quadrada, essa, por exemplo, está muito bonita, com a cristaleira. Tem um outro conjunto estofado aqui na promoção, que vale a pena você aproveitar. Esse aqui é bem compacto, com almofada solta. Tem nesse tecido, tem outros também? Tem outras opções, sempre o conjunto, 10 de 115 reais. 10 de 115 e o conjunto, tá? E outras peças para você dar aquele toque especial no seu ambiente. Planejamento com promoção até sexta-feira. O horário de segunda a sexta, qual é, Marquinhos? Até as 19h30 e sábado e domingo até as 19h. Até as 19h, aqui na Joaquim Floriano, número? 931 Itaim e lá na Salim Faramaluf, 3007, no Tatuapé. No Tatuapé, tem até passarinho aqui, tem um viveiro enorme lá no fundo, você vai gostar. O atendimento é de primeira e a condição especialíssima. Telefone 822-5909, planejamento. Aproveite.